E vamos ver mais uma aqui, que é a potenciação de números complexos, jovens. Mais uma operação, essa aqui não é a 4 não, essa aqui é a 5. Potenciação de números complexos. Para esse caso, o que a gente vai usar, literalmente, tudo que a gente já aprendeu aí de manipulação de expressões algébricas. Vários conceitos. Senhores, ó, primeira maneira, primeira que eu acho, particularmente, é mais simples. Digamos que eu estou interessado aqui em calcular esse número z₁ ao quadrado. Vamos começar pelo mais simples, né? Isso aqui elevado ao quadrado. O que é isso aqui? Vamos escrever isso aqui, né, jovens? Isso aqui vai ser 2 mais 4i elevado ao quadrado. Esse método é o método força bruta, jovens. Literalmente, você escreve isso aqui, escreve essa potenciação, ela representa uma multiplicação de dois fatores, não é mesmo? É 2 mais 4i multiplicado por 2 mais 4i. Vamos copiar isso aqui. Produto de dois mil nomes aí, jovens. E o camarada aí, mãos à obra, regaça suas mangas e use a propriedade multiplicativa aí, a propriedade distributiva da multiplicação, 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 4i, dará mais 8i. 4i multiplicado por 2 vai dar mais 8i. E 4i multiplicado por 4i vai dar menos 16. Ok, grupando todo mundo que é igual aí, número real, parte real com parte real, parte imaginária com parte imaginária. O que nós teremos aqui? Aqui nós teremos 6 menos... 4 menos 16, dará aqui menos 12. E mais 8i com mais 8i, dará mais 16i ao quadrado. Parte real, que i ao quadrado, mas está louco, falta de atenção do caramba. Está aqui, isso aqui é parte real, parte imaginária. Ok, vamos colocar aqui, parte imaginária. Ok, isso é uma maneira, maneira força bruta. Outra maneira, senhores, como eu falei, que nós podemos usar qualquer técnica que nós aprendemos lá no primeiro grau, é nós usarmos, por exemplo, o produto notável aqui desse binômio. Então, o z1 ao quadrado, vamos copiar daqui, tudo igualzinho. A gente pode usar, literalmente, essa propriedade aqui. O que será isso? Será o quadrado do primeiro termo, 2 ao quadrado, mais duas vezes o primeiro termo, que é 2, vezes o segundo termo, que é 4i, mais o quadrado do segundo termo. Você lembra, propriedades e produtos notáveis lá. Ok, vamos ver o que dá isso aqui. Dá 4, mais 8i, menos 16. Isso aqui, né, eu vou colocar mais 16, isso aqui, i ao quadrado. Comandante, você dá conta que troca o sinal. E beleza, isso aqui vai dar exatamente a mesma coisa que aqui, né? Isso aqui dará a mesma coisa que aqui. Menos 12, mais 16i. Vamos ver no nosso simulador lá. Vamos dar uma olhada no nosso simulador? Galera, cadê o nosso simulador? Aqui está ele. Olha lá. Agora estou usando o mesmo, né? Menos 16, mais 16... Menos 12, mais 16i. Aqui está o nosso... O nosso resultado, quando ele é o mesmo, mesmo número. Então... Bom, começa a ficar mais divertido quando nós temos os expoentes maiores, né? O camarada precisa prestar atenção. Claro que esse método força bruta sempre funciona. Dá um trabalho do caramba. Dá um trabalho considerável aqui, né? Digamos que eu queira fazer o cubo. Isso aqui dá um trabalho do caramba, por quê? Mas isso aqui vai ser o primeiro ao quadrado ali, ó. O 2, 4. Tudo que a gente usou até agora, a gente vai usar aqui para resolver esse tipo de problema. multiplicado por 2, mais 4i. E resolve aqui da mesma maneira. Então, nós temos o... Esse aqui é o quadrado, a gente já sabe. Vai dar isso aqui, né, jovens? Vamos usar o resultado que a gente já utilizou, já encontrou anteriormente aqui, ó. Isso aqui vai dar menos 12, mais 2i. multiplicado por 2, mais 4i. E daí, de novo, usamos a propriedade distributiva da multiplicação. Vai ter menos 12 multiplicado por 2, vai dar menos 24. menos 12 multiplicado por mais 4i. Vai dar menos 48i. E o próximo aqui, mais 16 multiplicado por 2, vai dar 32i. E o próximo aqui, 16 vezes 4. Isso aqui dá 4, vai 2, dá 64. Vai dar mais 64i ao quadrado. Vamos grupar todo mundo que é igual aqui. Isso aqui vai dar menos 24 com... menos 24 somado com menos 64. Isso aqui vai dar 8 menos 88. E aqui vai dar menos 48 menos 32. Dá 16 menos 16i. Esse aqui é o... Esse aqui é esse número ao cubo. De novo, aqui nós temos parte real, parte imaginária. O que é esse número? É o forçador. É o forçador... Pega os... Cada um desses ali... Nem vou colocar aqui... Não precisa. Vou trocar só as cores aqui. Isso aqui é o... A minha parte real. Parte real... Aqui é a parte imaginária. mas a gente pode usar aqui também a propriedade dos nossos podemos fazer aqui exatamente a propriedade usar aqui que nós aprendemos lá os produtos notáveis para os maiores e aqui a gente tem que se lembrar que é o que né a gente precisa se lembrar dos coeficientes dos produtos notáveis quando eles começam a ficar com quando eles são maiores do que 2 e para isso a gente tem o triângulo de pascal né jovem só vou relembrar para os senhores aqui o triângulo de pascal para um positivo que está aqui, isso aqui é para elevado na 0, é o topo dessa pirâmide, elevado na 1 para o binômio elevado na 1 binômio aqui cadê cores vamos colocar uma cor cor aqui né cor isso aqui para elevado na 0 isso aqui para elevado no binômio elevado na 1 binômio elevado na 2 binômio elevado na 3 binômio elevado na 4 binômio elevado na 5 e assim sucessivamente é o triângulo de pascal isso aqui a gente sabe como que você como se constrói é os lados é sempre 1 os elementos internos tu vai somando aqui esse aqui 1 mais 1 dá 2 e daí 1 próximo 2 mais 1 3 2 mais 1 3 e daí as laterais as extremidades do triângulo é 1 próximo aqui 1 1 mais 3 4 3 mais 3 6 3 mais 1 4 e 1 e assim por diante sucessivamente assim você constrói o triângulo de pascal até acho que eu tenho uma simulaçãozinha aqui cadê simulaçãozinha do triângulo de pascal aqui para vários para vários níveis 0 1 2 3 4 5 6 e assim por diante do triângulo de pascal isso aqui é uma genialidade está louco é um troço fantástico realmente ok vamos lá mas nós estamos então aqui para esse nível aqui nós estamos para um binômio elevado ao cubo então esse é 1 3 3 1 são os coeficientes vamos voltar ali e vamos fazer isso ué o que que apagou aqui que triste vamos voltar para cá isso aqui é um pouco mais elegante se o camarada se lembra disso né então isso aqui vamos lá vamos ver se a gente vai acertar isso aqui vai ser 2 o coeficiente é 1 2 elevado ao cubo mais é 1 3 3 1 então é 3 vezes vai faltar um espaço aqui eu acho o quadrado do primeiro vezes o segundo olha vou ter que fazer aqui embaixo aqui galera não vai ter espaço aqui vamos puxar para cá isso é a vantagem tecnologia vai dar tudo certo mas vamos continuar aqui mais de novo 3 o coeficiente é 3 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo termo mais o cubo o cubo do segundo termo então vamos lá puxa vida vai dar trabalho 2 ao cubo vai dar 8 vejam bem tem vários conceitos que nós vamos ter que usar aqui que é de primeiro grau também e outras coisas que nós já aprendemos aqui mais 3 vezes 4 vezes 4 isso aqui vai dar 12 12 vezes 4 dá 48 48i mais 6 vezes 16 i quadrado mais 4 ao cubo é 4 vezes 4 16 vezes 4 isso aqui vai dar 24 vai 2 64 mais 64 i ao cubo agora vamos começar a substituir essa galera aqui que a gente já sabe isso aqui vai dar 8 mais 48i mais 6 vezes 16 36 vai 3 6 dá 96 e o quadrado é menos 1 isso aqui então é menos 96 isso aqui é menos 64 i porque i ao cubo é menos i né jovens ok vamos grupar quem está junto aqui galera isso aqui vai ser menos 96 mais 8 isso aqui vai dar menos 88 e aqui 64 menos 48 isso aqui vai dar menos 16i vamos ver se é verdade ai será que tu errou professor dá 4 aqui dá 6 aqui dá 1 realmente está certo isso aqui menos 16i que por um acaso é a mesma resposta que encontrei antes por um acaso não é por um acaso mas deixa que ser uma maquiabobada professor é pelo poder da matemática jovens é troço fantástico está ai mais uma vez então acta este fabula deixa eu só mostrar todo mundo junto aqui vamos tirar essas linhas para ficar mais fácil de enxergar está ai a gente só precisa usar as propriedades vai aumentando a potência claro vai ficando um pouco mais complicado mas nada que não seja factível que não seja possível de ser calculado tranquilamente pode ser pode ser calculado deixa eu colocar mais para cá para botar colocar esses aqui lado a lado vamos coloquemos lado a lado será que vai não não vai ficou muito grande que triste mas aqui eu posso usar o poder da tecnologia diminuir isso aqui diminuir isso aqui e colocar para cá vai lá prontinho agora aqui para aquela foto artiste fábula jovens de 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 Obrigado.